Júlia, minha neta, quer aprender a tocar meu pintinho amarelinho no teclado. Eu vou executar a melodia em Fá maior, de forma lenta, em seguida, no andamento normal. Não vou mostrar acompanhamento da mão esquerda nesse vídeo. Atenção para utilizar os cinco dedos da mão corretamente. Atenção para usar a mão corretamente. Atenção para usar a mão corretamente. No andamento normal. Atenção para usar a mão corretamente. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários.